Olá meus caros, espero que todos estejam bem. Sei que amanhã é a prova do Enem, mas esse aqui é um vídeo que não é relacionado a isso não. Ok, daí deixa pra depois. Esse vídeo aqui é uma história bem interessante, é sobre isso daqui. Esse tipo de questão dessa JEE Advanced, aqui foi uma questão da prova de 2022. O que é que ocorre? Eu nem sabia o que era isso, mas na Índia parece que tem um instituto tecnológico. Aqui no Brasil nós temos os institutos tecnológicos, que são os IEFs. Beleza. Quando eu comecei a entrar, quando eu comecei a fazer a graduação, eu entrei com uma base muito fraca, fraquíssima mesmo. Mas eu sempre fui um cara bem esforçado. O que é que ocorre? Chegando lá na universidade eu comecei a ter contato com, tipo, livros que eu não sabia que existiam. Primeiro foi o Peter Atkins e tudo mais, um livro de graduação. Beleza, o Peter Atkins é um livro bastante conceituado aí no universo da química, né? Mas, por exemplo, o cara que tá se preparando pro Ita e pro Imi, se ele for pegar e ler um livro como o Peter Atkins, rapaz, ele já vai entrar logo aí em... Tipo assim, se tu não tiver uma boa base matemática, né? Uma boa base também de química do ensino médio, ali tu já fica assim meio que frustrado, entendeu? Rapaz, tem um diácio de um grilo bem aqui. Ah, sério. Pronto, matei o grilo. Essa peste tava aqui dentro do meu... Aqui dentro do quarto, beleza. Mas o que que ocorre? Voltando aqui ao assunto. Olha só. É... E aí? Beleza. Lá na graduação, só... Aí eu pegava livros de ensino médio, também pra resolver. Utilizava o Peter Atkins pra tentar dar uma... Um salto maior, né? Nas questões dele. Lia a teoria dele. Beleza, até aí tudo bem. Mas só que... Eu não tinha ainda conhecimento sobre o que era Ita e o que era Imi também. Eu vim ter conhecimento que existiam essas provas... Foi quando eu tive a... Quando eu fiz a prova da SpaceX. Onde um professor me... Pagou pra mim fazer, né? E ele disse... Rapaz, existe isso daqui. Que são essas provas aqui. Tu já... Tu já tinha conhecimento disso. Eu nem sabia o que era isso. Logo, a internet... O acesso à informação era pouco, né? Mas os caras de escolas privadas... Eles tinham bastante acesso a esse tipo de informação. Beleza. E aí lá... Nessa... Já no final da universidade... Eu conheci um cara lá que ele já era docente de uma escola particular, né? Lá na cidade. Onde eu morava. E aí... Ele chegou com um livro. Um livro em inglês, né? Só de questão e questões resolvidas, né? De química, da parte de química. Eu sei que o livro era... Pauleira mesmo, meu amigo. Aí ele falou que... Rapaz, mas que livro... Mas que porcaria de livro é esse daqui, meu irmão? Aí ele falou que... Não, cara. Esse daqui é um livro indiano. Eu falei que... Como assim, cara? Aí ele foi me explicar, né? Que lá na Índia tinha os institutos lá e tudo mais. Nesse tempo ainda também eu não tinha muito conhecimento sobre institutos federais, não. Beleza. Aqui no Brasil, né? Aí ele me explicou sobre essa questão de instituto. Aí ele me emprestou... Ele falou que... Olha aí, ó. Eu vou te emprestar esse livro. Tu tira uma xerox, mas não dá pra ninguém. Olha só... Olha a mentalidade dos caras. Olha a mentalidade dos caras. Ou seja... Tipo assim, é uma casta, entendeu? Os caras não queriam que o conhecimento fosse repassado pra outras pessoas. Mas que ficasse só ali, alocado naquela situação. Cara, quando eu me deparei com o livro. Eu fui pegar o livro pra ler e responder as questões. Meu amigo, tinha a questão lá que eu não sabia nem como é que fazia. Só que assim, o livro era muito bom porque ele te mostrava... É como se fosse uma UBMEP. Tá lá com as questões da UBMEP. Aquela das questões mais pauleira da UBMEP que tu vai lá resolver. E aí, hoje tem acesso à internet, né? Você vai lá no site da UBMEP e vê como é que o cara resolveu. E tu tem uma ideia de como foi o processo de resolução. Entendeu? Então, isso abre tua mente pra questões da matemática e tudo mais. E o livro era nesse mesmo sentido. Esse livro em inglês, né? Que era desses livros indianos. Aí, o tempo foi passando. Eu fui percebendo. Aí, eu tive acesso às questões do ITA. A questão do IME, né? Já tinha... Eu já tava com acesso com a internet e tudo mais. E aí, uma certa vez, eu peguei uma questão do... Eu acho que foi do ITA. Olhei a questão. E a questão era muito, mas muito parecida com a que tava no livro. Que há muito tempo eu tinha feito lá na graduação. E também... Quando eu dava pequenas aulas particulares... Um amigo meu dava também aula particular pra uma... Pra alunos de uma escola muito conceituada lá na cidade, né? Lá em Teresina, beleza. E aí, esse professor que... Esse cara que me forneceu esse livro... Ele era desse mesmo grupo de docentes, né? Que... Tipo assim, os caras tinham acesso a esses... A esse material na época, né? E era muito difícil ter acesso a isso. Lá pra 2008... E era complicado ter acesso a isso. Ainda mais o cara que vem de baixa renda. Então, a situação... É muito complicado tu competir com um cara de determinado tipo de escola particular. Onde o cara tem seis, sete aulas de uma só disciplina, por exemplo. Digamos química. Existe isso daí, entendeu? Então, é complicado demais tu competir com um cara desse. E ainda mais, esses caras têm acesso a esse tipo de... De questão, né? De resolução e tudo mais. E aí, fica complicado. Isso daí, pra um cara que vem de escola pública competir com um cara desse. Mas, beleza. É... O esforço também pode vencer, né? Certos obstáculos. E aí, eu tô trazendo aqui uma questão, ok? Olha só. Essas provas, elas são discursivas. Tipo, não tem uma alternativa. Tem que fazer mesmo. Então, tu tem que ter um certo conhecimento de química. Né? Pra resolver esse tipo de questão aqui. Que é dessa... Desse instituto aí tecnológico aí da Índia. Esse... JEE. Aí, ele diz o seguinte, ó. A concentração de ácido, essa substância, né? De ácido sulfúrico e de sulfato de sódio em solução, por ácido sulfúrico, a concentração de 1... Esse emisão é mol por litro, né? De 1 mol por litro pro ácido sulfúrico e... De 1,8 vezes 10 a menos 2 mol por litro do sulfato de sódio, respectivamente. Aí, a solubilidade molar do sulfato de chumbo, na mesma solução, é X vezes 10 elevado a menos Y. Aqui ele fala aqui expressão e notação científica. O valor de Y é... O valor de Y é... Aí, ele te dá algumas... Given, né? Salubilidade product. Aí, ele te dá algumas informações aqui, ó. KPS do sulfato de chumbo, 1.6 vezes 10 a menos 8. E pro ácido sulfúrico, ele diz o seguinte, a primeira constante de ionização... Esse processo é muito rápido, pra formar, né? A constante de ionização muito grande. E o que mais? E a segunda constante de ionização é 1.2 vezes 10 a menos 2. Beleza. Pra tu resolver esse tipo de questão, tu não vai encontrar esse tipo de questão em livro de ensino médio. Já é um fator. Bem aí. Em livro de ensino médio, assim, de escola pública. Agora, se tu tiver fazendo um cursinho preparatório já específico pra isso, né? Onde os caras já tem o material tudo bonitinho lá, tudo certinho. Aí fica mais fácil. Ou então, tu tem que entrar nos... Nos processos de resolução, né? Dos caras lá da linha. É só botar no YouTube aí, J.E.E. Answear. Que aí vai mostrar lá os processos de resolução. Mas foi isso que aconteceu quando eu me deparei com esse tipo de questão, né? Dessa universidade. E aí foi essa a trajetória. No final das contas, eu peguei o livro e... Diz aqui, meu irmão, tira a xerobis aí. Um monte de amigo meu começaram a tirar a xerobis lá do livro, né? Mas eu não tinha conhecimento sobre isso daqui não. Sobre essas questões, né? De outros países. Na parte de química ainda mais. E é um... É tipo como se fosse um vestibular, né? Agora, tu imagina o nível dos caras. Tá ok? Só que pra resolver essa questão, vamos primeiro dar um embasamentozinho aqui, ó. Sobre alguns pontos. Tá ok? Por exemplo, aqui é uma questão do livro do Peter Atkins. Da versão brasileira. Né? Um livro de graduação. Ele diz o seguinte, ó. Uma amostra de água de mar contém, entre outros solutos, as seguintes concentrações de cátions soluves. Aí os cátions são esses daqui. Magnésio, né? O cátion 2+, e o cálcio 2+. Aí ele fala, use as informações da tabela 11.4, que é a tabela de KPS, para determinar a ordem que cada íon precipita com a adição progressiva de hidróxido de sódio. Aí ele dê a concentração do íon OH- quando a precipitação de cada um deles começar. Suponha que não há mudança de volume com a adição desse daqui. Então é como se fosse esse daqui, ó. Tá lá um recipiente. Dentro desse recipiente, é claro. Água do mar. Água do mar. E nessa aqui, ele fala que dentro, nessa água do mar, nós temos o quê? A concentração de cátions de magnésio é 0,05 mol por litro. Ou seja, a molaridade. E a concentração de cátions de cálcio é 0,01 mol por litro. Beleza. Então, aí depois, ele faz a adição de quem? De hidróxido de sódio. Sólido. Como é a água do mar, esse daqui é um composto iônico, vai sofrer uma dissociação. Digamos que seja uma dissociação 100%, né? E aí vai formar íons. Formar não, né? Separar os íons, né? Na mais e OH-. E esse íon OH-, ele vai interagir com esses cátions aqui, ó. E aí, nós vamos ter, né? Nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui uma interação com esse cátion e vai formar, por exemplo, para o nosso amigo magnésio, cátion de magnésio, a interação, ela forma, vai formar hidróxido de magnésio e vai formar também hidróxido de cálcio. Eles vão se precipitar aqui. E ele quer saber a ordem de precipitação. Só que para isso, você precisa de algo, que são as constantes, né? Essas constantes chamadas de KPS, que ela vai indicar, indicar o quê? Essa ordem de precipitação, tá ok? Quem é que vai se precipitar primeiro? Na hora que essa quantidade de OH- interagir aqui dentro dessa água do mar, vai ser o... Quem é que vai se precipitar? Se precipitar primeiro, vai ser o... Vai interagir primeiro aqui o cátion de magnésio com o OH- e vai formar primeiro o hidróxido de magnésio ou o OH- vai interagir com o hidróxido de cálcio e vai formar primeiro o quê? O hidróxido de cálcio, tá ok? Esse precipitar no fundo, né? Beleza. Vou botar aqui para dizer que aqui é uma solução aquosa. Certo? Bem, essa é a primeira parte. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. O hidróxido de magnésio... Vamos fazer aqui a reaçãozinha dele de dissociação. Tá ok? O hidróxido de magnésio. Tá aqui. Hidróxido de magnésio. Reaçãozinha reversível, né? Uma reação reversível. Formando quem? OH-Mg2+, balanceada, OH-Mg2+. E balanceada, OH-Mg2+. Pronto. Essa é a primeira parte. Ok? A segunda parte aqui, vamos botar aqui. Eu vou botar aqui um pouquinho mais embaixo, né? Pro... Na verdade, deixa eu colocar aqui para gerar espaço, né? Vamos botar aqui um pouquinho mais embaixo. Pronto. Balanceando. Pronto. A reação balanceada, né? De dissociação do hidróxido de magnésio. E aqui a reação balanceada do hidróxido de sódio. Aí forma cátio. Isso em solução aquosa, tá ok? Mostrando aqui nossa solução aquosa. Água. Hidróxido de cálcio e... Pronto. A reação balanceada, duas vezes OH-Mg. Porque nós temos dois... Aqui já eu estou considerando que... O cara que está vendo esse vídeo aqui, ele já tem um certo conhecimento da parte química. Tá bom? Prontinho. O cátion... O cátion de... O hidróxido de cálcio. A reação de dissociação dele. Em solução aquosa aqui... Tem o cálcio 2+, e 2... E 2 íons OH-, né? Para fazer o balanceamento da reação. Da equação química. Prontinho. A mesma situação para o hidróxido de magnésio, né? Hidróxido de magnésio. Hidróxido de cálcio. Ok. Após isso daí, o que é que tu tem que fazer? Tem que fazer a expressão do KPS. Do produto de solubilidade, né? Então, o que é que tu vai fazer? O KPS... Para o hidróxido de sódio, ou hidróxido de magnésio, vai ser... A concentração dos íons magnésio, vezes quem? A concentração dos íons OH- elevado ao seu expoente. Ok? Que é 2. Elevado ao seu coeficiente tequiométrico. Na verdade, que é 2. Então, o expoente aqui vai ser 2. O hidróxido de cálcio, a mesma situação. O KPS dele vai ser a expressão de quem? Da concentração de íons de cálcio, né? Ca2+, vezes a concentração dos íons OH- elevado ao seu coeficiente tequiométrico, que é 2. O cálcio é 1, não nem coloca aqui 1. Assim como o magnésio também é 1. O coeficiente tequiométrico não precisa você colocar o número 1. Pronto. Temos isso daí. Após isso, você já sabe o seguinte. Que é a concentração de íons magnésio 2+, na solução da água do mar. Você já sabe. Ele já deu aqui. Está ok. Prontinho. 0,05 mol por litro. E a do cálcio. Do íon cálcio também. 0,01. 1, né? Então, você vai... Só que o que a gente... Só que o que nos interessa aqui, nesse caso, é a concentração de quem? Dos íons OH-. Por quê? Porque ele vai interagir com cada um desses íons cálcio e magnésio 2+, e cálcio 2+, de tal forma que, quando ele interagir, ok? Dependendo da concentração dele, a gente precisa saber da concentração deles. Por quê? Porque na hora que for adicionado o hidróxido de sódio, ele vai entrar em solução. E aí, se ele vai entrar em solução, ele vai gerar uma concentração. Lembrando, né? Que é a concentração mol por litro. Então, ele vai gerar o quê? Uma concentração. E aí, é possível calcular a concentração de cada um deles. É possível calcular a concentração desses íons OH- para cada um deles. E ver qual é o valor de cada um deles, de cada uma dessas concentrações de OH-. E fazer uma comparação. Ok? Uma comparação. Saber qual é a concentração necessária para interagir com o íon magnésio 2+, para formar quem? O hidróxido de magnésio. E saber a concentração necessária do OH- em relação ao cálcio 2+, que vai interagir com ele, para formar quem também? O hidróxido de cálcio. É assim, sabendo esses valores de concentração para cada um dos dois, OH- para o magnésio 2+, e do OH- para o cálcio 2+, é para você fazer uma relação de qual dessas duas substâncias vai se formar primeiro no fundo do recipiente. Ok? Ou é o hidróxido de cálcio ou é o hidróxido de magnésio. Prontinho. Visto isso, o que você vai fazer? O que nós queremos é a concentração de íons OH-. Então, vamos fazer a expressão. Vamos consertar isso daqui. Certo? Como aqui está elevado ao quadrado, então a gente vai ter o quê? A raiz quadrada. A raiz quadrada de quê? Vou pegar essa concentração de íons magnésio 2+, e vou passar para o outro membro aqui do KPS. Como? Dividindo. Então, vai ficar o quê? O valor do KPS para o magnésio, dividido pela concentração de íons de magnésio. E aí vai ser essa raiz quadrada. A mesma situação eu vou fazer para quem? Aqui para o KPS em relação... Para o hidróxido de cálcio. O que é que eu vou fazer? Isolo OH-, né? Isolo OH-, raiz quadrada de quem? Do KPS, do hidróxido de cálcio, dividido por quem? Pela concentração dos íons cálcios no meio. Certo? Prontinho. Agora, é só um processo de substituição. Qual é o processo de substituição? Quem é o valor do KPS para o hidróxido de magnésio? 1,1 vezes 10⁻¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ A mesma situação para o hidróxido de cálcio. O que você vai fazer? Mesmo processo. Quem é o KPS do hidróxido de cálcio? 5,5 vezes 10 a menos 6. Ok? Dividido por quem? Quem é a concentração do hidróxido de cálcio? É 0, ou do hidróxido de cálcio, não, do íons cálcio na solução. 0,01, né? Então, colocando na forma de notação, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Pronto. 1 vezes 10 a menos 2. Vou pegar aqui a calculadora, porque vai ter uma pontinha aí, né? Prontinho. Aqui, de tal forma de considerar que seja uma prova expulsiva. Tá ok? Pronto. Então, agora é só fazer um trabalhozinho de matemática aqui. Então, vai ficar como? Para o nosso amigo, na parte do hidróxido de magnésio. Ficar a concentração dos íons OH- vai ser... Trabalhando logo com as potências, vai ficar raiz quadrada de 10 a menos 9. Porque aqui eu tenho menos 2 e aqui menos 11. Então, fazendo lá o jogo das potências, né? A parte matemática, conservando a base e subtraindo aí os expoentes. Beleza, então, 1,1 dividido para 5 vai dar 0,22. Tá ok? 0,22. Extraindo aí a raiz, né? A raiz de 0,22... 0,22... Deixa eu ver aqui. Aproximadamente aí, aproximadamente 4,47 vezes a raiz de 9, 10 a menos 3, ok? A unidade, mol por litro. Pronto. Então, para o nosso amigo... Hidróxido de magnésio, para ocorrer a precipitação dele, eu só preciso de uma concentração de hidróxido de OH- de quanto? De aproximadamente, eu vou colocar aqui... Vou aumentar só mais uma casa aqui, né? Menos 3, vou botar menos 4. 4,7 vezes 10 a menos 4. Uma concentração dessa, mol por litro. Só preciso disso daqui. Tá ok? Para que ocorra a combinação de OH- com íons, com os cátios de magnésio 2+, e forme-se quem? Esse precipitado aqui, que é o hidróxido de magnésio, aqui no meio. Tá ok, d'água? Aqui no meio, né? Nessa solução de água no mar. Quando se adiciona quem? Hidróxido de magnésio sódio, que vai fornecer íons OH-, que vão interagir com esses íons que já estão na água, que é o magnésio 2+, e o cálcio 2+. Basicamente isso daí. Beleza. Agora, vamos fazer o cálculo, né? Para descobrir a concentração de OH- para quem? Em relação ao hidróxido de cálcio. Vou apagar aqui. Certo? Para dar... Prontinho. Um pouquinho mais de espaço, né? Então, ó... Vou botar aqui. Então, fazendo aqui a... 5,5 dividido para 1 é 5,5. Então, OH- raiz quadrada de 5,5. 5,5, aí nós temos 10⁻⁶ no numerador, 10⁻² no denominador. Conservando a base, vai ficar 10⁻⁴, ok? 10⁻⁴. 5,5. Aproximadamente, 2,3. 2,3 vezes... aqui está menos 4, então, 10⁻², a unidade mol por litro. Pronto. Então, a concentração necessária para o hidróxido de cálcio, a concentração necessária de OH⁻⁻¹ para que ocorra a precipitação dele é o quê? 2,3 vezes 10⁻² mol por litro. Então, só é necessário isso daqui, ó. Ok? Agora, quem vai se precipitar primeiro? Observa que eu preciso de uma quantidade maior de íons OH⁻, né? Para se formar aqui em um hidróxido de cálcio, em uma quantidade menor para o hidróxido de magnésio. Então, o hidróxido de magnésio, quando atinge essa concentração aqui de aproximadamente 4,5... Quando ocorre essa concentração de OH⁻¹ no meio, de aproximadamente 4,7 vezes 10⁻⁻⁴ mol, vai ocorrer, então, uma combinação desses dois íons aqui, OH⁻ e magnésio 2⁺, aqui desse lado aqui, ó, formando o precipitado, que é o hidróxido de magnésio. E, por fim, quando se atingir essa concentração de aproximadamente 2,3 vezes 10⁻⁻² mol de OH⁻, ele vai se combinar o quê? Com o íon cálcio 2⁺ para formar o hidróxido de cálcio do precipitado. Ok? Prontinho. Então, esse é o processo. Então, tu precisa disso daí, né? Numa prova como essa, conhecimento de KPS, de precipitação, e isso, com a quantidade de aulas, é meio complicado. No ensino público, já no ensino de particular, e nos cursinhos preparatórios, é bem mais intensivo isso, né? E aí vem os livros, né? Esses livros cá chamam de livros indianos. Beleza? Então, vamos lá. Voltando pra cá, ó, pra essa questão. E ainda parte de equilíbrio químico, né? Voltando pra cá pra essa questão, olha só. Primeira situação. Vamos lá pegar aqui o sal, que é o sulfato de sódio. O sulfato de sódio, como ele é um sal, considerando que ele tem uma boa solubilidade, solubilidade, ele tá 100% dissociado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Sulfato de sódio. A reação de dissociação dele. Íons sódio. Dois aqui pra fazer o balanceamento da reação. E o íon sulfato. Como a concentração dele... Essa daqui. Lembrando que aqui é malpolita, eu não vou botar aqui as unidades, eu vou só já considerando que aqui é a concentração deles, tá ok? Mol por litro, então, pra cada um litro. Essa quantidade aqui de mols, quantidade de matéria. 1 vezes 10. 1 vezes 8. Vezes 10 a menos 2. Então, aqui nós temos, ó. Essa quantidade de mols do sulfato de sódio. 1,8, né? Vezes 10 a menos 2. Lembrando que aqui é mol. Ok? Tem a unidade mol. E pro nosso amigo aqui, íon sódio, como o coeficiente tecometrico dele é 2, vai ficar 3, 2 vezes 1,8, 3,6. Vezes quanto? 10 a menos 2. Ok? Por fim, a tecometria da reação, né? De 1 pra 2 pra 1. É só repetir novamente. Gente, 1,8 vezes 10 a menos 2. Prontinho. Então, essa é a concentração do íon sulfato. Tá ok? Gente, vai se trabalhar apenas com ele. Você não vai trabalhar nessa questão com quem? Com o sódio. Tá ok? Por quê? Porque aqui, ó, nós temos o sulfato de chumbo. Certo? E o íon sulfato aparece aqui nessa fórmula, o sulfato de chumbo. Tá ok? Então, o nosso principal ponto aqui vai ser esse daqui, esse íon. Então, esquece quem? Esse rapaz aqui. O íon sódio. Beleza? Então, obedece a nossa tecometria da reação, né? A quantidade, ou seja, a quantidade de substância, o número de mols do íon sulfato, SO4, 2 menos, é de 1,8 vezes 10 a menos 2. Tá ok? Prontinho. Então, feito isso daí, o que você vai fazer? Vai analisar agora esse rapaz aqui. Quem? O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico. Ok. O ácido sulfúrico. Lembrando, aí aqui você já tem que lembrar da parte de ligação química, que o ácido sulfúrico, ele possui dois hidrogênios ionizáveis. E esses hidrogênios, ou seja, a ionização, esse processo de ionização que é a quebra dessas ligações aqui, ela ocorre em etapas. A primeira etapa, bem rápida, e a segunda etapa com essa constante aqui, que até ele dá aqui essa constante de acidez. Ok? Beleza. O que você faz? O primeiro vai gerar isso daqui. H mais mais o íon hidrogeno sulfato. Ok? A concentração do ácido sulfúrico é de quanto? Um mol por litro. Ele já dá aqui na questão. Como é de um mol por litro, então para cada litro nós temos um mol. Ok? Então aqui, um mol. Lembrando que eu não estou colocando aqui as unidades, mas fica subentendido isso. Um. E como ele, considerando que ele está totalmente ionizado nessa forma aqui, vamos obedecer o que? A estequiometria da reação. A estequiometria da reação é de quanto? De 1 para 1 para 1. Então aqui, se aqui eu tenho 1 mol, aqui também eu vou ter 1 mol e aqui 1 mol. Certo? Prontinho. Feito isso, você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo para essa reação aqui? É a saída desse próximo hidrogênio ionizável. Ok? A quebra da ligação dele com o outro oxigênio. É como se fosse o seguinte. Primeiro passo. Ok? Aí quebra primeiro. Ocorre o rompimento dessa ligação. Certo? Ocorre o rompimento dessa ligação. Aí o segundo passo. O segundo passo eu não estou... Pronto. Aí tem um H+. E por fim, ó. Lembrando que aqui são ligações dativas, né? Pronto. Aqui nós temos um íon. O íon hidrogênio-sulfato. Aí depois vai ocorrer o rompimento dessa outra ligação, hidrogênio-oxigênio. Ok? Então esses são os hidrogênios, né? Ionizáveis. Ok? Que estão ligados ao átomo de oxigênio na estrutura do ácido sulfúrico. Prontinho. Feito isso, ó. O que é que você faz? Analisa a próxima reação de ionização. Quem é que vai se ionizar agora? Aqui, ó. O íon hidrogênio-sulfato. Então você pega ele, ó. Ion hidrogênio-sulfato. O que é que vai ocorrer aqui? Já é uma reação, né? Reversível. Ok? Ela gera um equilíbrio químico. Pronto. Mais um hidrogênio. E aí sim nós vamos ter a formação do íon sulfato, que é esse daqui. O SO4-. Prontinho. Mas o que a gente já tem de informação? A informação que nós já temos é É como se fosse assim, ó. Temos A mistura dessas substâncias, né? Quem? Ácido sulfúrico. Sulfato de sódio. E aí ele quer saber a solubilidade de quem? Do nosso amigo sulfato de chumbo. Ok? Nessa solução. Ele disse que é Isso daqui. Tá ok? X vezes 10. X vezes 10 a menos Y. E ele quer saber qual é o valor de Y. Ou seja, nesse expoentezinho aqui. Então você tem tudo isso como se tivesse um recipiente aqui. Ok? Tá tudo misturado. Beleza. É o que que ocorre? Só que nesse sistema nós temos um equilíbrio químico aqui, ó. Um processo de equilíbrio químico. Né? E o que que já se sabe sobre essas quantidades molares dessas substâncias? Já sabe o seguinte. Que isso daqui, ok? É quanto? Um mol. Eu tenho essa quantidade de H⁺ no meio. Ou de íons hidrogenossulfato. Um mol. Aqui também, pro íon H⁺, ou pro H⁺, um mol também. Bem, já pro nosso amigo sulfato, nós temos a seguinte situação. No meio já tem essa concentração aqui, essa quantidade de substância. 1,8 vezes 10 a menos 2 mols. Dentro aqui do sistema. Que compõe o sistema proveniente de onde? Da dissociação do sal. Que sal? Do sulfato de sódio. Tá ok? Do sulfato de sódio. Beleza. Como essa é uma reação aqui, essa reação aqui, ela é reversível, e aí como o sistema está em equilíbrio, a gente precisa saber se essa reação está mais deslocada para a formação de H⁺ e íons sulfato, que é o SO4²⁻, ou se ela está mais deslocada no sentido de, aqui, de formação, considerando que aqui seja o reagente, o hidrogenossulfato. Se ela está mais deslocada, nesse sentido de formação de quem? Das espécies H⁺ e SO4²⁻, ou se está mais deslocada aqui, para onde? Para a formação do íon hidrogenossulfato. Beleza? Pronto, feito isso daí, como é que se analisa isso? Tem uma forma. Nós podemos fazer o quociente, né, aqui da reação. O que é que vai ser? Concentração de íons H⁺ elevado ao seu coeficiente tequiométrico, que é 1, vezes a concentração de íons sulfato no meio, elevado ao seu coeficiente tequiométrico, que também é 1. dividido pela concentração dos íons hidrogenossulfato, ok? Onde o coeficiente também é 1. Prontinho. Então, não precisa nem colocar o numeral. Fazendo isso, é só substituir. Como a gente já sabe que aqui é mol, mol, mol e é por litro, ok? Não vai fazer diferença. Então, vamos utilizar só os números 1, 1 e esse numeral aqui, ó. Esse número 1,8 vezes 10⁻², ok? Considerando que já sejam as concentrações, mol por litro. Quando você dividir 1 por 1, vai dar 1, é a unidade mol por litro. 1 por 1, vai dar 1, a unidade mol por litro. 1,8 vezes 10⁻² mol, dividido por 1, 1,8 vezes 10⁻², é a unidade mol por litro, molaridade, ok? Então, para não precisar colocar essas unidades aqui nessa expressão, a gente trabalha só com o número 1, que não vai se fazer. Esses números aqui que não vai fazer diferença no cálculo. Pronto. Feito isso daí, eu vou apagar aqui, certo? Sabendo que a gente fica subentendido, né? Que aqui é concentração, mol por litro, para ser aplicado aqui no quociente reacional. Pronto. Então, o que a gente faz? Quem é a concentração de íons OH⁺ no meio? 1 mol por litro. Vezes, quem é a concentração do íon sulfato no meio? 1,8 vezes 10⁻² mol por litro. E a concentração dos íons hidrogenossulfato? 1 mol por litro. Fazendo as multiplicações, no final das contas, né? 1 vezes esse valor aqui, ele mesmo. Esse valor aqui, dividido por 1, vai dar 1,8 vezes 10⁻². Observa que esse valor aqui, ele é menor do que quem? Ele é menor do que a constante de equilíbrio. Que é esse K2, que é quanto? 1,2 vezes... Ele é maior, na verdade, né? Ele é maior, vezes 10⁻². Ele não é menor, ele é maior. Então, isso quer dizer o seguinte. Que nesse meio, essa reação está mais deslocada, não para a formação de H⁺ e SO⁴²⁻. Está ok, mas ela está mais deslocada para quem? Para a formação de quê? Dos íons hidrogenossulfato. Então, no processo... Vou apagar aqui. Quando você vai construir a tabela de equilíbrio químico, né? Lembra? Início reagiu no equilíbrio. Então, o que é que vai ocorrer? E como está deslocado, para cá, então, vai ser... Vai formar mais X, obedecendo a estequiometria da reação. Menos, menos X, porque está sendo consumido mais íons H⁺. Está se combinando com quem? Com os íons sulfato, o SO⁴²⁻, para a formação de quem? Dos íons hidrogenossulfato. E aqui, menos também. É o que vai reagir. Obedece a estequiometria da reação, que é de 1 para 1 para 1. Está ok? Então, no equilíbrio, nós vamos ter essa quantidade aqui. 1 mais, porque vai ser somado com isso daqui. 1 mais X. Aqui, uma subtração. 1 menos X. E aqui, também uma subtração. 1,8 vezes 10⁻² menos X. Como a concentração é mol por litro. Então, dividindo todo mundo por 1 litro, no final das contas, a gente vai ter a quantidade de substância. Todas essas daqui, ó. E dividindo para 1 litro vai ser o quê? Mol por litro. Então, como não vai fazer diferença essa divisão, da mesma situação que a gente aplicou aqui no início. Então, vamos considerar já que isso daqui seja as concentrações. Ok? 1 mais X, 1 menos X e 1,8 vezes 10⁻² menos X. Para ser as concentrações aonde? No equilíbrio químico. Isso daqui. A partir disso... A partir disso daqui, podemos montar o quê? A expressão aqui da constante de equilíbrio para essa reação. Na verdade, vai ser essa mesminha aqui. Só que no valor aqui desse quociente reacional, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar isso daqui, ó. O Ka₂, tá ok? O Ka₂, que é a constante de equilíbrio ácido, né? Para a segunda ionização de quem? Do ácido sulfúrico. Que vale quanto aqui? 1,2 vezes 10⁻². Beleza? Quem é a concentração de íons H⁺ no meio para esse equilíbrio químico? Tá aqui, ó. Menos 1. 1 menos X. Vezes? Quem é a concentração de íons sulfato no meio? 1,8 vezes 10⁻² menos X. Prontinho. E quem é a concentração dos íons H⁺ no sulfato? Essa daqui no equilíbrio. 1 mais X. Deixa eu botar aqui. Ajeitar. 1 mais X. Ok. Quando chega nesse ponto, é necessário fazer algumas considerações sobre essa expressão. Quais considerações? As considerações são as seguintes. X é um número. X é um número pequeno. De tal forma que, quando for descontado, por exemplo, 1 menos X. 1 mais X. É aproximadamente 1. 1 mais X, quando for somado também, é aproximadamente 1. Então, no lugar desses valores aqui, 1 menos X e 1 mais X. É possível colocar isso aqui, é possível colocar isso aqui, 1. Se fosse isso aqui, 1 menos 0,009. 9, né? Aí, vai ser quanto aqui? 0,9999. Então, é aproximadamente 1. Tá bom? Então, é isso que está sendo feito nessas considerações, por causa do valor dessa constante, que é pequeno. Então, não vai fazer tanta diferença. Então, o que é feito? Beleza, aqui, 1,2 vezes 10⁻², que é a constante. E aí, nos lugares que estão essas expressões, 1 menos X, 1 mais X, o que se coloca? Só 1. 1 vezes 1,8 vezes 10⁻² menos X. Agora, aqui, eu não posso fazer esse procedimento, porque esse número, 1,8 vezes 10⁻², 1,8 vezes 10⁻², é a mesma coisa que 0,018. Então, já é um número pequeno, né? Então, eu vou fazer uma desconto de um número pequeno com um número pequeno? Não. Ok? Então, ó, vou colocar aqui, já fazer a expressão dele nesse formato que eu acabei de fazer, ó. Que é essa daqui. Então, vai ficar 0,018 menos X, dividido pra quem? Pra 1. Ora, 1 vezes esse valor é ele mesmo. Dividido pra 1 não vai fazer a diferença. Então, vai ficar 1. Vou também expressar o seguinte. Vou também expressar esse 1,2 vezes 10⁻², assim, ó. 0,012. Então, vai ficar 0,012, igual a 0,018 menos X. Passo pro outro lado, vai ficar 0,012 menos 0,018 igual a menos X. Aqui, fazendo a subtração, vai ficar menos 0,06 igual a menos X, menos e menos dos dois lados. Então, valor positivo. X é igual a 0,006, tá ok? Então, essa é a quantidade molar em relação a quem? Em relação à concentração de quem? De um sulfato, né? No equilíbrio químico total do sistema. Beleza. Lembrando que... Lembrando que no equilíbrio... No equilíbrio do sistema, né? Quando tá todo mundo junto, o que que ocorre? Ocorre o seguinte. No equilíbrio, a gente tem essa concentração aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. De íons sulfatos, tá ok? Isso daqui, ó. Certo? Que é 1,8 vezes 10 a menos 2 menos X. Então, a gente... Pra encontrar a concentração de íons sulfato no meio, vai ser o quê? É 1, que é a mesma coisa que... 0,018 menos X. Quem é o valor de X que foi acabado de encontrar? O valor de X é... 0,006. Que no final das contas, a concentração de íons sulfato vai ser 0,012. Essa é a concentração de íons sulfatos nessa mistura. Ok? Beleza. E aí, o que que ocorre? Vem o próximo passo. Qual o próximo passo? Deixa eu apagar aqui. Aqui. Agora a gente trabalha com quem? Com o sulfato de chumbo. O sulfato de chumbo... No meio, nós vamos ter íons chumbo 2+, e íons sulfato. A expressão do KPS, que é o produto de solubilidade dessas quantidades aqui, ó. Dessas quantidades, chumbo 2+, e sulfato SO4 2- é o quê? O KPS vai ser a concentração de íons chumbo, vezes a concentração de íons sulfato. Ok? Prontinho. Nós já temos o valor do KPS. O que a gente precisa saber é a concentração de íons chumbo no meio. Deixa eu apagar aqui. Prontinho. Beleza. Então, voltando pra cá, ó. Olha só. Então, como eu quero saber a concentração de íons chumbo no meio, como é que vai ficar? Eu vou só pegar essa concentração de íons sulfato, e ela vai aqui dividir o KPS, tá ok? O sulfato de chumbo. Então, vai ficar KPS dividido por quê, hein? Pela concentração do íons sulfato no meio. Quem é a concentração do íons sulfato no meio? Esse valorzinho aqui, ó. Tá ok? Lembrando que aqui é mol por litro, né? Então, vai ficar como? Então, a concentração dos íons chumbo. Quem é o KPS? 1,6 vezes 10 a menos 8. Ele já dá aqui, ó. Certo? Dividido pra quanto? Dividido pra esse valor aqui. Vou colocar logo ele em notação científica. 1,2 vezes 10 a menos 2, né? Então, a concentração do íons chumbo vai ser 1,6 dividido pra 1,2. 1,6 dividido pra 1,2 vai dar 1,333, aproximadamente. Aí, agora, é só trabalhar com as potências. Aqui é menos 2 e aqui é mais menos 8. Conserva a base, né? Que é 10. E subtrair o expoente. Conservando o sinal do expoente maior, que é menos 8. 8, então vai ficar 8 menos 2, vai dar menos 6. Tá ok? Vai dar menos 6. E como a estequiometria da reação, ó... E como a estequiometria da reação aqui da dissociação do sulfato de chumbo é de 1 pra 1 pra 1, essa daqui também seria a solubilidade desse rapaz aqui. Tá ok? Então, ó... Então, ó... O valor... Essa é a solubilidade de quem? Do sulfato de chumbo, que é isso daqui. É como se x fosse isso daqui. 10 elevado a menos y. Ou seja, x é 1,33. Aí, nós temos a base 10. E y, ok? É 6. Então, y é 6. Então, observa só. Pra fazer uma questão dessa daí, o cara tem que... Tá com um bom material. Um bom material mesmo. Certo? E ele tem que ter tido certas bases. Esse tipo de questão eu não via. Eu não consegui. Cheguei a ver em ensino médio. Logo, eu fiz o ensino médio na escola pública. E aí também teve greve. Situação. O material não era tão bom. Não tinha acesso na época, né? E aí, graças a Deus, deu certo. As pessoas certas apareceram aí na... Na minha vida. Tá ok? Mas, assim... A diferença de um cara que se prepara pra essas... Provas do IT e do IME que tem... Que às vezes, muitas vezes, os caras pegam questões. Aí eles aperfeiçoam questões desse Instituto Tecnológico aqui. Aperfeiçoam. Tipo assim, faz a tradução. Às vezes, coloca a mesma questão. Mas com dados diferentes. Mas é bastante utilizado. Tanto em Física, como Matemática, quanto em Química. Nessas provas militares que acontecem aqui no Brasil. Tá ok? Principalmente a nível IT e IME, né? Mas é isso, meus caros. Espero que tenha gostado. Tá ok? E o livro... Ainda hoje eu tenho esse livro, né? Esse livro em D-Han. Me ajuda bastante. E... Tipo assim... Passei pra rapaziada tirar o Axerox dele aí em uma época. Mas valeu. É isso, meus caros. Tchau. 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 Tchau.